Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto, arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpi bem o quintal Rosei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede o quadro da Santa Ceia No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barrida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo, me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo que nem gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brim, arranca-toco e bigode bem aparato De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamados E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma trementeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano que você me abandonou Música Música Legenda Adriana Zanotto